E o fim da manhã de hoje teve um acidente que movimentou a BR-470 no Vale do Itajaí e que ainda requer trabalhos até agora. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um carro teria ultrapassado alguns veículos quando bateu de frente com o caminhão de combustível. O acidente grave deixou a BR-470 interditada nos dois sentidos no Vale do Itajaí na manhã dessa quinta-feira. A batida de frente foi entre um carro e um caminhão de combustível próximo do quilômetro 20 entre as cidades de Liotta e Gaspar, por volta das 11h30 da manhã. O motorista do carro ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos, acabou morrendo no local do acidente. A gente está trabalhando em parceria com a Ambipar, que é a empresa responsável por esse tipo de emergência. Estamos fazendo a segurança para que os funcionários possam constatar se o caminhão está seguro para um possível transporte e extravasar esse combustível, remover esse combustível que está dentro do caminhão para outro vaso de contenção, para poder ser retirado com segurança. Ao todo, mais de 30 pessoas, entre bombeiros de Gaspar, Ilhota, Indaial e Blumenau, foram acionados para atender a ocorrência, em uma operação bem delicada, para evitar um incêndio ou até uma explosão. A pronta resposta é 50 mil litros d'água, mais o líquido gerador de espuma. A gente já deslocou a Secretaria de Obras também com o caminhão de areia para fazer a contenção. A primeira informação do próprio condutor, ele está carregado com 12.500 litros de combustível de gasolina e mais 5.000 litros de combustível S10. E tem uma comporta já vazia que ele acabou fazendo a entrega em navegantes. Então, é bastante combustível, uma operação de bastante risco, bastante cuidado. Alguns metros à frente, minutos depois, no mesmo trecho, aconteceu outro acidente, onde um motorista de um veículo perdeu o controle e saiu da pista ao se assustar com o caminhão tombado. Três pessoas ficaram com ferimentos leves, receberam os primeiros atendimentos e se recusaram a ir até um hospital. A Defesa Civil, Secretaria de Obras de Ilhota e a Polícia Rodoviária Federal também foram acionadas. O motorista do caminhão não se feriu. As equipes ainda continuam no local, o combustível do caminhão acidentado está sendo transferido agora para outro caminhão. Só depois de terminar essa parte dos trabalhos, é que o condutor do carro, de 29 anos, será retirado das ferragens, porque ainda tem um alto risco de explosão no local. A previsão é que a rodovia só seja liberada depois das 10 horas da noite desta quinta-feira. Então, muita atenção para você que vai passar pelo trecho ainda nesta noite.